Esta é uma das histórias tristes, que eu ia gravar e não tinha o dinheiro. Alguém ofereceu o dinheiro, na hora de buscar o dinheiro, não tinha dinheiro. Naquele tempo, tinha uma sumoque que governava os bancos. Eu disse, mas eu não pedi dinheiro emprestado a banco, rapaz? Você me ofereceu dez cruzeiros? É, mas não tem, não. Então alguém me emprestou os dez cruzeiros e eu pude gravar o primeiro disso, depois que saí do Atlas. Porque eu saí do Atlas sem nada. Atlas fez discos. Eu gravei para o Atlas, da Cláudia Política do Batista, oito anos e meio. Depois, então, eu gravei mais um disco fora e não parei mais. Fiz sociedade com aquele moço que me emprestou os dez cruzeiros e gravei para ele vinte anos. Era uma sociedade, tinha registro e tudo. Mas um dia eu fui cantar em São Luís do Maranhão.